E aí gente, Maria Araújo, tocando pra todos vocês Será que eu acho um amigo pra beber comigo? Vamos junto! Alô, caçom, presta atenção e vem me atender Traga cerveja e bote na mesa Que nessa noite eu só vou beber Pra esquecer aquele ingrate bandido Que nessa vida só me fez sofrer Eu vou poupar e vou tomar todas e todas E meus amigos eu já vou é convidar Pra ir poupar, parar, beber comigo E a conta é eu que vou pagar Eu vou beber e conversar a noite toda Mas e nele eu não vou pensar Caçom, amigo, por favor, traga cerveja Coloca aqui em cima da minha mesa Não se preocupe que a conta eu vou pagar Garçom, garçom, amigo, preste atenção Estou amando uma pessoa errada Que não tem amor no coração Ele dizia que sempre me amava Mas pelo outro ele me deixou Caçom, é neste bar que eu vou beber Com meus amigos eu quero viver A minha estrela e a minha paixão Caçom, por favor, traga essa cerveja aí pra mim Vai, está processando logo Traga pra mim, vai Alô, garçom, preste atenção e vem me atender Traga cerveja e bote na mesa Que nessa noite eu só vou beber Pra esquecer aquele grato e podido Que nessa vida só me fez sofrer Eu vou poupar e vou tomar todas e todas E meus amigos eu já vou reconvidar Pra ir poupar, para beber comigo Mas a conta é eu que vou pagar Eu vou beber e vou tomar todas e todas Mas e nele eu não vou pensar Garçom, amigo, por favor, traga cerveja Coloca aqui em cima da minha mesa Não se preocupe que a conta eu vou pagar Garçom, garçom, amigo, preste atenção Estou amando uma pessoa errada Que não tem amor no coração Ele dizia que sempre me amava Mas pelo outro ele me trocou Garçom, garçom, é nesse bar que eu vou beber Meus amigos eu quero viver A minha tristeza e a minha paixão Triste quando a gente ama Uma pessoa me abandonada Só restamos bebendo Então vamos junto Amigo locutor Me faça um favor Anuncia nesse raio do meu amor Que eu estou te esperando E ele não voltou Por que será que ele me abandonou Oh, 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 oh E estamos nos separando e ele não me diz Por quê? Por quê? Por quê? Amigo locutor, me faça um pavor Fala pra ele que eu estou te esperando Amigo locutor, me faça um pavor Fala pra ele que eu estou te esperando Que estou aqui chorando Que ele é o meu amor Ele é o meu amor Olha eu aí de novo, gente Maria Araújo, a bregueira do Brasil Vamos arrochar junto comigo? Amor, por que será que você me abandonou? Uma pessoa que sempre te ajudou Que estava com você em qualquer luta da vida Meu amor, por outra pessoa você me maltratou Fechou a porta e você me abandonou E hoje eu me sinto no beco sem saída Mais um dia você vai se arrepender Para mim vai querer voltar E a minha porta pra você eu vou fechar Mais um dia você vai se arrepender Para mim vai querer voltar E a minha porta pra você eu vou fechar Amor, por que será que você me abandonou? Uma pessoa que sempre te ajudou Uma pessoa que sempre te ajudou Que estava com você em qualquer luta da vida Meu amor, por outra pessoa você me abandonou Meu amor, por outra pessoa você me abandonou Fechou a porta e por outra você me trocou Hoje eu me sinto no beco sem saída Mais um dia você vai se arrepender Para mim vai querer voltar E a minha porta pra você eu vou fechar Mais um dia você vai se arrepender Para mim vai querer voltar E a minha porta pra você eu vou fechar Ai, ai, gente, que maneira hoje Fecha a porta pra quem não te dá valor Vamos juntos Arrochar As vezes eu me pergunto O que acontece comigo Que eu tento te esquecer Sofro tanto mas não consigo Você dizia que me amava Mas me abandonou E eu aqui sozinha estava Sofrendo com esse amor Cadê você Que não liga pra mim Se eu te mando um recado Você não está nem aí Cadê você Que não liga pra mim Se eu te mando um recado Você não está nem aí Vamos embora, gente Cantar com Maria Araújo As vezes eu me pergunto O que acontece comigo Cadê você Que eu tento te esquecer Se eu te mando um recado Se eu te mando um recado Você não está nem aí Você não está nem aí Você não está nem aí Se eu te mando um recado A minha mala está arrumada Vou viajar pela madrugada Vou viajar pela madrugada Daquele ingrato Daquele ingrato amor Cidade amiga Cidade amiga Abra essa porta que eu estou aqui Amando alguém que não gosta de mim Já estou em ponto de enlouquecer Cidade amiga Abra essa porta que eu estou aqui Amando alguém que não gosta de mim Já estou em ponto de enlouquecer Abra sua porta cidade E me acolhe A minha mala está arrumada Vou viajar pela madrugada Fui desprezada pelo meu amor Hoje eu vou seguindo a longa estrada Para trás estou deixando as marcas Daquele ingrato amor Ao chegar em outra cidade Sofrendo tanto com muita saudade Sem alegria no meu coração E no meu peito só existe a maca Desiludida e quase sem fá Só uma palavra eu tenho a dizer Cidade amiga Abra essa porta que eu estou aqui Amando alguém que não gosta de mim Já estou em ponto de enlouquecer Cidade amiga Abra essa porta que eu estou aqui Amando alguém que não gosta de mim Já estou em ponto de enlouquecer Vai! Vai! Arrosca! Junto! com Maria O novo sucesso de Maria Lançamento novo de Maria Até hoje, no segundo CD Obrigado a cada um de vocês que estão comigo Meu amor, eu já não sei mais o que fazer Não comi nem bebo só pensando em você Nesse ciúme que você está Já não aguento, com teu ciúme já estou enlouquecendo De pouco a pouco nosso amor está morrendo E nesse jeito para mim não dá Meu amor, a nossa briga é você que está causando Com teu ciúme você está nos separando E nesse jeito está morrendo nosso amor Meu amor, a nossa briga é você que está causando Com teu ciúme você está nos separando E nesse jeito está morrendo nosso amor Deixe o teu ciúme, que assim não pode ficar Por causa do teu ciúme, a gente vai nos separar Deixe o teu ciúme, que assim não pode ficar Por causa do teu ciúme, a gente vai nos separar Meu amor, eu já não sei mais o que fazer Não comi nem bebo só pensando em você Nesse ciúme, que assim não pode ficar Por causa do teu ciúme, que assim não pode ficar por causa do teu ciúme, a gente vai nos separar E nesse jeito está morrendo nosso amor E nesse jeito está morrendo nosso amor Meu amor, a nossa briga é você que está causando Com teu ciúme você está nos separando E nesse jeito está morrendo E nesse jeito está morrendo nosso amor Deixe o teu ciúme, que assim não pode ficar Por causa do teu ciúme, a gente vai nos separar Deixe o teu ciúme, que assim não pode ficar Por causa do teu ciúme, a gente vai nos separar A gente vai nos separar E nesse jeito está morrendo nosso amor Um beijo, gente, de Maria Araújo Filho, quando tu nasceu, tu me encheu de alegria Foi como se eu ganhasse um dinheiro na loteria Mas com o passar dos anos, pra mim você foi mudando Sendo muito agressivo, sempre me machucando Esqueceu quem te deu a vida, que por ti está chorando Não acabe com minha vida, tua mãe tá te esperando Esqueceu quem te deu a vida, que por ti está chorando Não acabe com minha vida, sua mãe está te esperando Meu filho querido, preste muito atenção Não me troque pelas drogas, tenha menos compaixão Não me troque pelas drogas, tenha menos compaixão Pelas ruas eu já ando, somente a te procurar Perguntando para todos, onde é que você está Tenho raiva dessas drogas, que de mim já me tirou Destruiu minha família, que é o meu filho querido Que é o meu eterno amor Tenho raiva dessas drogas, que de mim já me tirou O meu filho querido, que é o meu eterno amor Triste de uma mãe, que tem seu cílio na droga Chama por Deus e segue em frente, que Deus sempre faz um milagre E aí, gente! Oi, Mariana, eu ensinou Volume 2 Ah, aí! Noite Noite Me diga onde ele está Noite Responda pra me ajudar Noite Eu lembro com muita emoção Do primeiro dia Que fizemos amor Em cima vi um colchão Ele me amava Ele me beijava Com muita paixão Noite Ele não está sozinho Tem amor e tem carinho E eu somente ia chorar Noite Eu me sinto tão sozinha Nessa madrugada fria Esperando ele voltar Aí, gente! Essa moça é pra sacudir Sacudir Noite Noite Me diga onde ele está Noite Responda pra me ajudar Noite Eu lembro com muita emoção Eu lembro com muita emoção Do primeiro dia Que fizemos amor E se mandando com muita emoção E se mandando com muita emoção E se mandando com muita emoção Ele me amava E se mandando com muita emoção Nessa madrugada fria, esperando ele voltar Maria Araújo, volume 2 E aí gente, curta a luz de Maria Araújo Olha a Maria Araújo, gente, junto com você esse novo Cantando essa linda canção A noite eu reviro em minha cama Mãe, só pensando em você Às vezes eu pergunto para o tempo Onde andará você? Às vezes eu pergunto para o tempo Onde andará você? O que será que está acontecendo? Eu não consigo entender O que o meu coração está sentindo Tanta falta de você O que o meu coração está sentindo Tanta falta de você Eu sei que você não me ama mais Eu não consigo entender E eu assim me desespero Porque o homem que eu quero Não consigo ele ter E assim me desespero Porque o homem que eu quero Não consigo ele ter É difícil A gente amar E não conseguir esquecer Aquela pessoa E não tem para a gente Mas é assim mesmo Segue a vida Um beijo De Maria Araújo Isso aí é pra um homem Que não sabe o valor Uma mulher que ama Que luta com você Aí depois vai sofrer Isso aí é a música De Maria Araújo Tanto que eu me humilhei Para você voltar pra mim Mas você nunca alegou Me desprezou E não quis voltar Me disseram que te viro por aí Bebendo toda na mesa do bar Desesperado por mim Chorando Dizendo que está arrependido Que pra mim você quer voltar Agora toma 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 sem vergonha Agora toma 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 no jeito que você quer E isso aí É para respeitar o amor De uma mulher Agora toma 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 sem vergonha Agora toma 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 no jeito que você quer E isso aí É para respeitar o amor De uma mulher Aí Olha eu de novo gente Cantando pra todos vocês Escuta aí E vamos comigo Tanto que eu me humilhei Para você voltar pra mim Mas você nunca ligou Me desprezou E não quis voltar Mas você nunca ligou Me desprezou E não quis voltar Me disseram que te viro por aí Bebendo todas na mesa de um bar Desesperado e por mim chorando Dizendo que está arrependido Que pra mim você quer voltar Agora toma 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 sem vergonha Agora toma 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 no jeito que você quer Toma 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 -tome Toma 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 sem vergonha Toma 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 no jeito que você quer E isso aí é para você refeitar uma mulher O segundo volume do CD de Maria Araújo E aí gente, aqui é Maria Araújo O homem não gosta da santinha e da sozinha, ele não quer ver Ele gosta da mulher safada, que toda noite ela sabe mexer Ele gosta da mulher safada, que toda noite ela sabe mexer Se a mulher gosta de um homem, tem que fazer por onde valer Tem que dar pau a noite toda, até o dia amanhecer E tome pau, 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 dá pau nele E tome pau, 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 dá pau nele O homem gosta da mulher safada, que dá coro nele E tome pau, 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 dá pau nele O homem gosta da mulher safada, que dá coro nele Aí galera do meu Brasil, se ele vai se arpa, pau nele O homem não gosta da santinha e da sozinha, ele não quer ver Ele gosta da mulher safada, que toda noite ela sabe mexer Ele gosta da mulher safada, que toda noite ela sabe mexer Se a mulher gosta de um homem, tem que fazer por onde valer Tem que dar pau a noite toda, até o dia amanhecer E tome pau, 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 dá pau nele E tome pau, 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 dá pau nele Que o homem gosta da mulher safada, que dá coro nele E tome pau, 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 dá pau nele E tome pau, 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 dá pau nele Que o homem gosta da mulher safada, que dá coro nele O homem gosta da mulher safada, que dá coro nele Olha eu aí de novo, gente Maria Araújo, a bregueira do Brasil Vamos arrochar junto comigo Amor, por que será que você me abandonou? Uma pessoa que sempre te ajudou Que estava com você em qualquer luta da vida Meu amor, por outra pessoa você me maltratou Fechou a porta e você me abandonou E hoje eu me sinto no beco sem saída Mas um dia você vai se arrepender Para mim vai querer voltar E a minha porta pra você eu vou fechar Mais um dia você vai se arrepender Para mim vai querer voltar E a minha porta pra você eu vou fechar Amor, por que será que você me abandonou? Uma pessoa que sempre te ajudou Que estava com você em qualquer luta da vida Meu amor, por outra pessoa você me abandonou Fechou a porta e por outra você me trocou Hoje eu me sinto no beco sem saída Mais um dia você vai se arrepender Para mim vai querer voltar E a minha porta pra você eu vou fechar Mais um dia você vai se arrepender Para mim vai querer voltar E a minha porta pra você eu vou fechar Ai ai gente, Maria Araújo Fecha a porta pra quem não te dá valor Ha ha Vamos juntos arrochar Essa linda canção é de Maria Araújo Para todas as mães do Brasil Aquela que está sofrendo e chorando pelo seu frio Beijo de Maria Araújo Vocês que é mãe, vocês que é mãe Vai me escutar Vai entender meu problema Vai saber o que eu sinto e não vai me acusar Já falaram pra mim Tem que se acostumar Pra uma mãe é difícil ver seu filho no vício Sem poder ajudar Já não sei quem eu sou Já perdi minha paz Meu Deus, eu não consigo ver meu filho no vício Sem poder ajudar Deus Faça um milagre agora aqui pra mim Liberta o meu filho do vício e traga pra mim Pois a minha vida sem ele vai chegar ao fim Oh Deus 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 é o implório Vem me ajudar Tira meu filho do abismo e traga pra cá Pois eu tô vendo o instante dele se acabar Maria Araújo Ei gente Cantando essa linda canção Para todas as mães Vocês que é mãe Vocês que é mãe Vai me escutar Vai entender meu problema Vai saber o que eu sinto e não vai me acusar Já falaram Já falaram pra mim Tem que se acostumar Pra uma mãe é difícil ver um filho no vício Sem poder ajudar Já não sei quem eu sou Já perdi minha paz Meu Deus Meu Deus Eu não consigo ver meu filho no vício sem poder ajudar Deus Faça um milagre agora aqui pra mim Libertar Libertar o meu filho no vício e traga pra mim Pois a minha vida sem ele vai chegar ao fim Libertar Libertar o meu filho no vício e traga pra mim Oh Deus 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 ali em prório vem me ajudar Tira o meu filho do abismo e me traga pra cá Pois eu estou vendo a hora dele se acabar Tira o meu filho no vício e traga pra mim Tira o meu filho no vício e traga pra mim